Antigamente, quando eu entrei nas apostas de 2016 e 2017, o pessoal utilizava mais e falava juros compostos, juros compostos. Falava-se muito em relação à banca, de que você vai começar com pouco, vai fazer um depósito de 100, vai crescendo ao longo do tempo, para chegar até uma banca de 1K, por exemplo. E nesse exemplo, o cara que faz o depósito mínimo de uma casa de apostas, ou porque ele não tem confiança de depositar mais, ou por ele só poder depositar o valor mínimo, que muitas vezes é o que? 20, 30, 50 reais. Mas é possível fazer gestão de banca com esses valores? Tudo é possível, porque você tem que trabalhar com percentual. Sim. Obviamente, com o valor é muito pequeno, o resultado vai ser muito pequeno. Mas é muito importante, e essa parte até peguei do Murilo Mussumago, que ele sempre fala assim, da faculdade, você não paga uma faculdade 4, 5 anos? Você está pagando a faculdade ali. Agora você quer pagar 2 mil de faculdade ou quer pagar 200 reais? A diferença é que você vai perder mais se você colocar mais dinheiro. Então, quanto menos você colocar, melhor. Porque você não está ali para ganhar dinheiro, você está ali para aprender. Então, quanto menos você colocar, menos você vai perder. Porque você vai perder. Nós não perdemos. Eu só fui ser consistente 2 anos e 2 meses depois. 2 anos e 2 meses depois. Demorei 2 anos e 2 meses para iniciar a minha consistência. Iniciar. Entendeu? Muita gente fala assim, ah, então quer dizer que eu vou entrar nesse negócio e vou perder dinheiro, então não tem como ganhar. Só que leva tempo para poder ganhar dinheiro. Isso é uma mentalidade muito pequena. É por isso que as pessoas só pensam no curto prazo. Por isso que as pessoas caem no conto do vigário. Sim. E o que você acha sobre alavancagem? Muita gente faz alavancagem quando está em uma situação dessa para tentar fazer dinheiro rápido. Eu não trabalho com alavancagem. Eu nunca entrei em uma casa de apostas para fazer aquele tal do rollover. Nunca. 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 Eu acho que você não pode pular etapas. Tudo bem. Você vai fazer alavancagem e faz aquele rollover lá de doido e ganha 6 vezes o negócio. Você vai perder o dinheiro. Você só não vai perder o dinheiro se você tirar. Ok, você tira o dinheiro, mas aí você vai ficar naquela mesmice. Não tem jeito. Não existe atalhos nessa brincadeira aqui. Não existe atalhos. Ou você estuda e foca. O problema é que as pessoas não focam. Porque quando você foca em determinado objetivo, tem um porém. Qual é o porém? Você tem que dizer muitos nãos. Sim. E os ruídos vão aparecer. Mas quando você está focado, que é o meu caso, meu amigo, é passo a passo. Eu já tive a oportunidade de ter um crescimento, não em termos que eu digo de banca, mas em termos de seguidores. Então já me chamaram aí. Eu não aceitei. Porque eu tenho que me preparar. Eu não posso passar de 40, 50, 60 clientes para mil, dois mil. Em dois, três meses, o resultado. Todos nós sabemos quais serão. É pressão em cima, nas coxas. Tem liquidez também. Pode viver problemas de liquidez. É claro. É claro. Então assim, um passo de cada vez. Monte o teu objetivo e foque. Só que falar é fácil. Vai fazer. Porque é todo dia. Porque a vida de um investidor esportivo, já vou dizer esse termo, não é fácil. Às vezes você fica o dia inteiro, você faz 3, 4 jogos o dia inteiro. Você fica 12, 13 horas sentado na cadeira e você sai lá perdendo dinheiro. E no dia seguinte você tem que estudar tudo de novo, tudo de novo. E pode perder dinheiro no dia seguinte tudo de novo. Porque um jogo não está interligado ao outro. Isso eu vejo muito, as mentorias que eu faço para iniciantes intermediários. Algumas vezes acontece assim. O indivíduo chega e diz, ah, pronto, porque é assim. Eu perdi tanto que chega uma hora que eu tenho que ganhar. Não. Não. Sem método, não. Com método é outra história. Você sabe qual é o teu e-rate, qual é a odd média. Não existe um e-rate 100%, ok? Tem gente que fala que existe, mas é mentiroso. Não é? Você sabe se os reds são de valor ou não. Como assim, Bruno? Existe reds de valor? Existe. São os reds que estão na tua variância. Eu tomei hoje um. Eu tomei ontem. No Nacional. No Nacional também tomei. Eu botei o Over 2 FT. O Nacional, ele fez... Houve volume naquele jogo para três gols. Sim. Duas bolas na trave, aquele negócio todo. Gente, é do jogo. A pergunta que eu faço. Você voltaria a entrar com esse comportamento? Com certeza. A mesma coisa. Isso é um red de valor. Isso é um red de valor. Se você tem dez jogos desse, provavelmente você vai ganhar... Aquela bola na trave é os 87 minutos. E esse seria o nosso vood. Ah, seria. Boa, boa questão. Não existe sorte e azar nesse negócio. Existe. No curto prazo. Sim. Eu nos últimos... Foi na última semana que a gente contou. Em 14 dias nós tivemos 21 bolas na trave contra a nossa posição. Acontece. Sabe como é que me salvou? Eu entro muito na série B. Pré-live. No handicap exático positivo. É ali que eu me dou bem. Na série B. Eu entro muito no DNB. 0.0. O mais 0.25 e o mais 0.5. Sempre protegido do empate, né? Sempre a favor do tempo. Protegido do empate. Tem muitos voids, mas tem muito poucos reds. Então pegando aquele vídeo que eu vi do professor contigo, eu não me incomodo de pegar uma ódio 1,66, que eu sei que a recuperação até o normal vai ser mais lenta, mas ela virá. Porque o campeonato é muito under. Sim. O campeonato... Quantos times ganham de mais de um gol de diferença? Nenhum. Tem um ou outro lá. Não é isso? Mas qual é o grande problema? Que a turma e muitos de nós, muitos de nós, e eu no início também não mostrava. Depois eu comecei a ter a maturidade. Falei, não, cara, você tem que mostrar. Foi aí que deu o meu clique e as pessoas começaram a me seguir porque viram que era verdade. Porque você tem red. Só que as pessoas não mostram red. Não mostram. Mas ninguém mostra o gruinho da sorte. Gruinho é porque eu estudei. Red é porque eu tive azar.